E a APAM estreou com vitória na Superliga B de Vôlei Masculino, jogo que foi disputado no Galegão, que será palco de muitos jogos na temporada, não só dessa modalidade. Ao chegar do ginásio você encontra toda uma estrutura montada, pronta para o jogo, impecável. Até porque a Confederação Brasileira de Vôlei é chata, rigorosa, qualquer detalhe fora do lugar é passível de punição. A gente tem que cumprir o regulamento da CBV, tudo que está no regulamento a gente tem que estar no dia do jogo, na quadra montado, senão a gente pode ser penalizado por se faltar algum item desse que está no regulamento. Quem também monta todo o seu aparato logístico um dia antes é o Osni. Mais de 30 anos vendendo cocada, churros e pipoca. A campeana preferência do público. A pipoca é o cardápio do dia. Espera vender quantos sacos de pipoca hoje? Quero restaurar pelo menos 500 pacotes. E olha o pessoal antes da partida comendo pipoca. Aliás, em um evento como esse, todo mundo ganha. Inclusive os profissionais da imprensa, que vão ter um ano bem movimentado no esporte blumenauense. Bom, né, Emerson? Acho que é bom para todo mundo, é bom para o torcedor. Ganha o esportista blumenauense e por natureza ele é apaixonado por esporte. Não é só no futebol profissional. A gente reclama, nós trabalhamos, nós vivemos na mídia do esporte. Reclama de gente que falta no futebol, mas sobra gente dos outros esportes. Os dois basquetes na Liga Nacional, tem aqui o vôlei masculino na Superliga B. Nós temos aí o futsal também que vem para o Campeonato Estadual e também para a Liga Nacional de Futsal 2018. O Douglas foi o primeiro a comprar ingresso e estava cheio de expectativa. É o primeiro jogo da competição, o blumenau vem forte. Estamos na torcida para subir para a primeira divisão, né? Expectativa que era grande no vestiário da Pan. Para quebrar a tensão da estreia, um pagodinho. Ah, com certeza a gente gosta muito. Até porque o pessoal aqui é bem... Corta, corta! É, mas antes de começar oficialmente o aquecimento, a rapaziada também bate uma bolinha. São 15 jogadores no elenco, média de pouco mais de 24 anos. O Bob agora é o mais rodado, está com 38 anos, depois da aposentadoria, aos 40 do China, que virou auxiliar técnico. Já vinha me preparando bastante para isso, né? Não só... tem funções profissionais, não só no clube, como na faculdade, na escola. É claro que gostaria muito de estar ali dentro, né? É um campeonato de tiro curto. O mata-mata já começa no dia 14 de março. Sete jogos para cada time. A Pan fará quatro aqui no Galegão e três fora, com o primeiro objetivo já definido. Tentar ficar entre os quatro melhores para trazer a decisão diante da torcida aqui no Sebastião Cruz. Sabemos que não é fácil, né? Nós temos aí a questão financeira. Nós não somos o quarto equipe, mas a gente acredita que a gente consiga, dentro de quadra, tirar essa diferença. E o primeiro passo foi dado. Jogo duro, como já era previsto. Primeiro sete muito disputado. Vitória apertada, 27 a 25. No segundo, o time foi muito bem, 25 a 16. E no terceiro sete, novo equilíbrio, 27 a 25. 3 a 0, diante do Itapetininga, de São Paulo. Na sexta-feira, a equipe encara o Santo André no ABC Paulista. O adversário perdeu na estreia para o Botafogo. Legal, estreando com o pé direito e o Galegão engana. A nossa visão, conversando até com o Carlos Medeiros, nosso cinegrafista lá do jogo sábado, 500 pessoas, 950 apagantes, hein? Público bom, legal, expectativa maior da própria diretoria, mas vai crescer diante do desempenho do time e vai crescer também diante dos adversários de mais tradição, como o próprio Botafogo que venceu o Santo André na estreia.